E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay do canal de Lost Adelon. É o seguinte galera, no vídeo passado a gente falou com todo mundo aqui, não falou? Fez umas missões que tinha como fazer. Vamos falar com o ajudante pra ver se tem cerimônia de nomeação? Eu acho que não tem nenhuma cerimônia de nomeação, mas eu acabei de começar o vídeo e não tenho certeza galera. Vamos ver se tem aqui. Ou eu já fiz a cerimônia de nomeação antes de pegar a missão, né? Vou prosseguir com a cerimônia do avanço, vamos ver. Eu acho que tem, vamos ver aqui. Blá 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 blá. Ah lá, André desbloqueou o guerreiro, mas ela já era guerreira, não era? Eu tenho quase certeza que ela já era guerreira galera. Vai. Aham, aham. Meu Deus. Aí, ok. Fizemos a cerimônia aqui da André e da irmã dela. Legal, mano. Bom, plano de treino, tem umas paradas que eu acho que eu não preciso trocar mais. Ele tá treinando na armadura de placa? O Robin tá treinando na armadura de placa. Seguinte, eu preciso que... Pelo menos um personagem saia aqui. O Leon tá treinando o quê? Armadura de placa? Não, sai. Tira o Leon daqui e vamos colocar o... O Eden. Por um único motivo. Dá pra colocar o Eden? Putz, não dá pra colocar o Eden, mano. Droga. Vamos colocar a Dahlia, que é nível baixo. Vamos colocar ela pra treinar com espada. E armadura de couro. Vamos embora, galera. Tem uma parada chamada... Um talento aqui chamado Soberano. É uma classe aqui que o personagem pode pegar. Exclusiva do Eden. E precisa ter três níveis de magia elemental. Agora, como eu vou upar três níveis de magia elemental? Não tenho ideia, galera. Vamos ter que, sei lá, fazer qualquer coisa. Não sei. Vamos sair do acampamento. Ou a gente pega a missão primeiro no mural. Vamos pegar a missão aqui primeiro, que eu acho que eu consegui fazer ela aqui. Aê, pronto. Tamo com quase... Com quase 100 de prestígio. Não tenho ideia do pra que a gente vai usar isso, mas conseguimos. Vamos lá, galera. Provavelmente vai ter um combate agora, né? Vai ter um pouco de diálogo e um combate. Quem estiver no vídeo aí, já deixa aquele like e comenta, galera. Comentar é importante. Emboscada, capítulo 11. Mais uma emboscada? Toda hora uma emboscada? Por que você informe me of isso? Just relaying orders, sir. Where are the reinforcements from Liriar? They were last sighted entering the Broomvau Mountains. Select your nimbless soldiers and prepare for an ambush. This must be carried out in secret. Yes, sir. Esse Abramo é o rei, né? É o novo rei. Será que eles estão plotando contra a gente, galera? Mano, esse cara tá plotando contra a gente, mano. Tá com cara de que ele tá enganando. Tá com cara de que vai aprontar. O que é isso? Give me a status report. Balistar e his troops were able to reclaim Hullisburg with haste and are now en route to Seinsfeld. The Imperial Army has reportedly stopped building rafts and started rushing to build a defensive camp. If that's true, we have a chance to defeat Kaspar here and now. Though the Empire rots and decays, Kaspar is no laughing matter. He's chosen to avoid direct conflict until now, but trust me, there's a reason they call him the Viper. Kaspar is the reason Ludivictus was able to conquer Artemisia. Have we found Kaspar's reinforcements yet? According to the latest report, they've just crusted the Broomvau Mountains. The Broomvau Mountains, you say? The reinforcements could be right at Balistar's tail and attack him by surprise. What do you think about sending our own reinforcements? Living as a commoner, I've had to hunt in order to feed myself. If there's anything I've learned from that, it's this. Wild beasts are dangerous, but desperate beasts coming to rescue their young can often be trapped very easily. Are you suggesting we should raid their reinforcements with our own? A counter-ambush? That makes sense. The enemy has no idea we even know of their reinforcements, so this is a good chance to strike. I agree, although it seems Castilian is a little short on commanders at the moment. What if I lead? You and Joanna are both incredibly bright, but I'm not sure you're ready for command on that scale yet. But this is much different from the mercenary work that you two are used to. I wonder... High Commander Isauro, might it be possible for you to lead the attack yourself? Absolutely not. The role of High Commander is to look at the war as a whole and make calculated decisions for all of us. Surely he can do that from the battlefield just as... If Isauro were injured, we would lose control of our whole operation. Lose control, you say? And yet the king is present in this very room! I apologize. I've spoken out of turn. I didn't realize the implications of my suggestion. Please, forget I said anything. Let us send word of the Imperial reinforcements to Commander Balastar, and trust... Your Majesty. Wait a moment. Olô, Kumano. I sent someone to scout the enemy camp. There didn't seem to be much movement. Have we received any messages from Castilian? None yet. Very well. We cannot give Kaspar any more time to summon reinforcements. Begin preparations. We march at dawn! How very appropriate of my nephew. O cara apareceu pessoalmente. You've only just returned, and now you want to go right back to the battlefield. O Isauro vai lutar com a gente. Legal. O tio dele vai lutar, mano. What is the meaning of this? I came to see my nephew's face. It's been so long, I had almost forgotten what you look like. I kid, I kid. I've come to cut off the Imperial reinforcements. This isn't news to me, Uncle. As it should be. Our scouts have pinpointed their location. They're currently heading through the Broomvau Mountains. Broomvau? You mean that range that goes across Florian Province? That is correct. Damn Imperials. They're sneaking up behind us. Most likely, yes. Then, sir, did you come here to intercept them yourself? I did indeed. Eita porra! High Commander, forgive me for asking. But do you intend to ride into battle? No, Elias is right. This is unnecessary. Let me curb the reinforcements, Uncle. You can stay and lead from here. My boy, it's a counter-ambush. It must be carried out with absolute secrecy. If you were to move, Kaspar would notice immediately. This is not an appropriate task for the High Commander. Ah, you take after your father more and more with each passage. I see Amadeo in your face and in your convictions. We have no choice. If we don't take this risk, they'll crush us with sheer numbers. Besides, foiling Kaspar's plans myself makes for a nice story. Leave this to me while you carry on preparations for the attack. As if I was never here at all. A little wonder where my stubbornness comes from. Caramba! Please. Be careful. Será que o Isoro vai acabar morrendo? It's been some time since I've ridden into battle. Let's have a drink on my return, eh? Cara, se o Isoro morrer, o Balastar vai virar um tirano fudido, galera. Me? Oh, uh... Yes, sir. Se o Isoro acabar morrendo nessa... Nessa parte do jogo aqui, mano... Tipo, o Balastar que já tava fazendo coisa errada vai ficar um maluco. You're certain of this? Yes, sir. The leader of the force that just left Castilian is most... Thank you. Couldn't this be a trap, sir? Possibly. But we have little to lose from it. After all, I'm only risking a handful of soldiers. On the other hand, should we succeed? We'll claim the head of Benario's High Commander. Send word to strengthen the main lines and prepare a small flanking squadron. And so, High Commander Isoro, acting under the orders of King Abramo, entered into the fray. It was the first time in 10 years that the Elder Fenice took the field without his nephew. If the plan was successful, they would annihilate the Imperial reinforcements in one fell swoop. With the concern of his allies at his back, the Broken Blade went forth into the Broomvau Mountains. The news of High Commander Isoro's victory will most likely be delivered either late at night or early tomorrow morning. Once the reinforcements are dealt with, Kaspar's main army will be isolated along the river. When that time comes, we can predict that Kaspar will strike first. We should use the High Commander's surprise return to establish a strong defensive line. Even after all these years, you really have no clue about who Ballastar is, do you, Gramps? He's not the type of person to sit and twiddle his thumbs. The more time we give the enemy, the more unforeseen variables can arise. We attack as soon as we hear news of my uncle's victory. Entend. We'll prepare immediately. Eita porra! What are you two doing here? Commander! Hi Commander Isoro! He's in danger! Deu merda, galera! I'm right behind you! Oh my God! Gather your troops and follow the commander now! Guillermo! Stay here and prepare for retreat. Commander Ballastar, I know how you feel, but this is crazy! Look at the enemy! They're lined up and waiting for us! If we rush in headlong, we're putting everyone's lives in danger! And not just here! Every moment you're occupied, Caspar is free to strike wherever he chooses! You really are trying your hardest to stop me! Is that not what the Empire wants? To save me from my uncle's side! This guy's crazy, man! What? What? I am in charge here, Eden. This isn't the time or place for debate. Cast those cowards aside and join me in the fray. The choice is yours. Que isso? Abandonou a gente! Wait, what is that? Watch out! It's a surprise attack! Damn it! Everyone get ready! We need to break through their lines and follow Ballastar! Cara, eles vieram, trollaram a gente e vazaram, né? O Ballastar trollou a gente, galera. Você conseguiu! Você conseguiu! Vamos vir aqui pra frente? Vamos descender, não tem problema. Aqui vamos! Descende aqui também. André, troca de arma, André. Você vai usar arco, André. Vem pra cá, pra flanquear os caras que vão vir por aqui. Mesma coisa com o Robin, só que na frente. O Robert é o personagem que a gente vai usar pra ir pra cima, na moral. A gente vai usar o Robert pra ir pra cima. Pra ele andar bastante e atacar. Sim, senhor. O nosso curandeiro vai ficar bem aqui atrás. Não tem o que fazer. Deixa ele ir mais um pouquinho pra frente. O velho fica aqui. Eles nunca aprendem. Não tem muito o que fazer nesse começo, não. Vambora. Cara, o balastar acabou com a gente, galera. Trolou a gente. O cara só largou a gente. Doce de dano. É pouco, mas... A mulher upou junto com ele. Beleza. Aqui do lado tá sob controle. Vai apanhar. Aqui tá sob controle, mano. Esse cara não vai conseguir atacar ninguém. Beleza. Ele bufou. Vamos pular o turno dos caras? Vamos. Pulamos o turno dos caras. Seguinte. Acho que eu consigo sniper aquele cara lá. Não consigo. Vamos ver aqui. Tiro distante. Vamos vir aqui. Vamos flanquear. Se eu só atacar normal, eu mato? Não, não mato, não. Tem que ser o tiro distante, galera. Pronto. O inimigo já tá morto já. Vamos focar os magos e os machadeiros primeiro. Esses caras tão sob controle. Os caras... É... Os inimigos mais porradeiros. Vamos lá. Será que eu consigo acertar? Será que eu consigo acertar? Droga. Tiro distante, acerta. Deixa eu ver se alguma magia é em área aqui. Chuva torrencial é em área. Vamos tacar um raio aqui. Talvez a gente acerte o cara do lado. Não sei. Não sei. Não sei. Por favor. Não sei. Mas não sei. Eu consigo acertar. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Agora aqui a gente vai matar esse cara aqui. Boa, crítico. Só para o Francisco não apanhar, apesar de que não faria tanta diferença. Vamos curar o Francisco aqui com o nosso maguinho novo. É sempre bom ter dois healers, mano. Apesar de que eu acho que um healer só era o suficiente. Você tem isso, filho. Fraqueza... Putrefação... Será que eu consigo... Enfraqueceu, cara. Essa névoa da escuridão... Vamos tacar ela bem aqui no meio. Que aí ela vai dar dano nos dois caras. Esse cara vai morrer pra névoa. No próximo turno. Vamos vir aqui com a nossa maga. Vamos tacar... Vamos tacar graça radiante nesse maluco aqui. E vamos finalizar ele com o Eden. Ah, mano. Tu defendeu, cara. Como é que... Jogo Troll, galera. Jogo Troll, mano. Que isso! De novo! Que jogo Troll, cara. O cara curou ele com purificação. Meu, que jogo Troll, cara. O cara defendeu duas coisas. Vai tomar um tirão a queimar roupa. Pula! Pula! Toma! Não pode bater em ninguém, porque tá na névoa. Redida! Nossa, o Redid deu mais dano do que o ataque naquela hora. Tá, vamos lá. Eu vou trazer justiça pra essa terra. Vamos usar um ataque aqui de novo. Graça radiante. Pra você deixar de ser cuzão. Toma! Morreu! Adeus! Me curei inteiro! GG! Ok. As long as Sarah's safe, this whole world can rot. Hum... Finalizar esse cara aqui. Agora a gente move todo mundo pra cá. Pra poder fazer essa luta aqui do lado. Tem água. Tem água bem ali. É bom que tenha água bem ali pra gente tá choque nos caras. Amanhã é um novo dia! Hum... Deve ter sido mais cuidado. Claro que... Você pode fazer isso. Você pode fazer isso! Toma! Vai começar a treta. Uh, você tem que apagar aquilo ali. Capitão! Tem algo estranho ali. O que é isso? É um beacon. Se você não o soltar rapidamente... Os inimigos por você vão se juntar por reforçamentos. Nós realmente começamos um fogo de hornets. Galera, se vocês ouvirem fogos no fundo... É porque começou uma favelagem aqui no Rio de Janeiro. Provavelmente futebolsta. E tá soltando fogos que nem merda aqui. Flamengo, essas merdas. Eu já peço desculpa de antemão pela... Pela falta de civilização do meu povo. Hum... Vamos lá, recuperação merda. Não preciso usar poção aqui, né? Não preciso usar poção aqui, é só curar ele. Cura todo mundo. Pronto. Sobe aqui, a gente tem que ir lá pra cima tretar, mano. Se o seu sangue é quente, mantenha sua cabeça cobrada. A gente tem que ir lá pra cima sem medo, galera. Tem que tretar sem medo, mano. Francisco, o bolo é uma roda! Vai pra cima, Francisco. A fé nunca me contrairá. Como você comandou. Chuva torrencial não vai pegar ninguém. Luz torrencial também. Não, no próximo turno a gente come o rabo desses caras aí, mano. Não todo mundo pode ser perdido. Aquele suporte a gente vai snipar. Aquele suporte a gente vai snipar. Aquele suporte a gente vai snipar. O sacerdote imperial a gente vai snipar, mano. Puh, mais inimigo, cara. Caramba, velho. Pera aí. Simplesmente. Vamos tacar essa névoa aqui. Eu adorei essa habilidade, mano, dessa névoa. Ela é muito útil. Eu posso lidar com isso. Eu vou atingir. Luz torrencial. Vamos dar um chocão nesse cara aqui na água. A gente podia congelar ele, mas eu prefiro matar, galera, do que congelar Prefiro mil vezes matar ele do que congelar ele Senão eu congelava ele no chão Nossa senhora Se eu soubesse que o Leon era tão forte, era só ignorar Putz, o tiro à distância não pega ali Vamos ter que dar o tiro à distância no cara com a armadura de couro aqui Toma Finaliza Acabou Vamos vir aqui pra cima, sobrou só um suporte ali Sobrou só um carinha que cura Vamos embora A gente tem que apagar aquele fogo ali pros caras não receberem mais reforços Mas a gente tá bem longe do fogo, hein O cara curou o aliado, eu vou pular o turno dele, na moral Pilar de fogo no Robert, meu Deus Caramba, hein Robert Ainda bem que ele defendeu Nossa senhora, meu Deus do céu Meu Deus do céu Se eu tomar mais uma porrada, ele vai morrer Não, o cara veio pra frente Se o cara tivesse ido no Robert, o Robert morria pro fogo no próximo turno Acho que a Neva não deixa ele andar Por isso que ele não foi até o Robert Deu uma sorte, galera Nossa, a gente deu uma sorte aqui, cara Mais inimigo, meu Deus do céu Ah, eu posso até ir pra cima Mas não tem como andar, mano A água deixa a gente lento aqui nesse jogo Vamos matar esse cara aqui Aí a gente cura ele com a nossa... A nossa clériga que tá aqui atrás Vamos lá Luz restauradora cura pouco Hino de cura cura muito Vamos esquipar aqui Vou começar a fazer as batalhas assim, galera Esquipando os turnos Pra ver se os gameplays não duram tanto tempo Tão que eu não curto jogar o jogo, né Eu não posso ser inteligente Mas eu sei como tocar Aqui nós vamos Como é que eu subo aqui? Agora eu fiquei curioso Vamos usar a magia... Chuva torrencial ali em cima Beleza, dá dano em área, legal Ganhamos um arco refinado Ganhamos um arco refinado Como é que sobe ali? Vamos ficar desse lado aqui Que os caras vão ter que atravessar o rio Pra vir pra cima da gente, galera Vamos lá Vai vir mais inimigo Porque a gente tá demorando aqui A água não deixa a gente andar Beleza, pulei o turno do cara Mais inimigo Olha isso, cara Quantidade Eu quero atravessar Não consigo As pessoas que atrapam os seus mouths Diem primeiro Let's roll Where are we going again? It's a shame Spilling blood on such a nice day Matar esse cara Atravessar pra lá Tá difícil, cara Olha isso, mano Ninguém atravessa, não Deixa eu dar undo Pera aí, na moral Não, tá de sacanagem Vem pra cá Usa a poção média aqui Que não é possível Vem pra cá Espera aqui Será que consigo tacar uma... Tacar um raio nesse maluco aqui, né Tá faltando alguém ir ali Agora sim, cara Que merda, hein Essa água prejudica a gente pra caramba Eu vou fazer o que eu posso Eita porra, essa mulher vai apanhar, pera aí Eu preciso atacar esse cara aqui Alguma coisa pra ele não conseguir bater Vou finalizar ele com isso aqui Lembrando que habilidades dão mais dano Do que ataque, né Entendeu Plans are like booze Só bom pra eles cairam Vamos passar, ninguém vai chegar aqui não Tá todo mundo na água ali Meu Deus Chegou mais inimigo, galera Ah, meu Deus do céu Vai, Eden Apaga o fogo Pronto, apagamos Agora vamos cuidar do resto É, mano Foi o que sobrou Eu posso ir lá pra cima com o Leon Mas eu acho que ele vai até morrer A destinação não importa É as pessoas que você está com Vamos finalizar esse cara do machado aqui Muito perigoso ficar batendo em machadeiro, mano As longas que a Sarah seja segura Esse todo o mundo pode morrer Você tem que ter Outrefação Vai dar menos dano Esse cara que vai dar menos dano A gente pode fazer o seguinte Vem pra cá você Vamos fazer o seguinte Esses caras que vão dar menos dano A gente pode simplesmente Largar ali Que a gente revida E eles morrem depois, né Tem esse porém Mata o cara Boa, matou É o seguinte agora O mago deles pode curar? Pode É melhor o mago deles curar Do que o mago deles atacar E aí meus arqueiros podem se aproximar de lá E fazer uma baguncinha, né Aqui tem outro healer Que pode curar o Robert Aqui na Nessa parte aqui Vamos curar o Robert Que está bem ali Robert Robert Vamos vir pra cá Com o nosso querido Francisco Cara, vou dar uma porrada Nesse maluco de cavalo Se o Leon morrer, galera A culpa não é minha É do jogo Já aviso logo Se ele morrer A culpa é do jogo Vamos lá Eu acho que ele Eu acho que o Leon vai morrer A gente volta A gente dá andu A gente volta o turno Vamos lá Ah, o mago curou Beleza Boa, o sacerdote curou Isso eu já esperava O arqueiro vai atacar o Gilbert Isso eu não esperava Eu pensei que eles fossem virar tudo no Leon Esse cara vai atacar o Leon Não, não atacou Ah, virou tudo no Gilbert Caramba, deu tudo certo Não é que deu certo Eu pensei que eles fossem virar no Leon e matar ele Eles dividiram o dano certinho Do jeito que eu esperei Quer dizer, do jeito que eu Queria que fosse, né Não do jeito que eu esperava A sorte está na minha parte Apenas, abrime sua boca Eu vou colocar um aro em ela Ataca o mago Com a flechadona Vlau Nossa, atacou a menina ainda Coitada Mata esse cara Acabou, morreu no cavalo Golpe frenético Vai matar esse cara aqui E aí a gente Pra ele não ficar na merda Ou avança pra cima, né Nenhuma habilidade minha Pega aqui, mano Droga Mata esse machadeiro aqui Se a gente tivesse sido mais rápido nessa missão Não teria tido tanto problema aqui nessa 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 parte aqui Matar esse cara aqui com arco É muito bom ter arco equipado, mano Os personagens Vamos vir pra cá Magia Toque restaurador Boa Você vem pra cá Luz restauradora Não vai curar o velho todo Explosão sagrada Também não Toque restaurador cura muito Peraí Acho que toque restaurador cura muito 22 É a mesma coisa, velho Um é de perto Um é de longe Eu tô sem luz torrencial, droga Vou usar frente fria Vou congelar o cara Olha aí a desvantagem, galera De ter feitiços muito nível alto Num mago Eu tinha falado em um vídeo passado Que ter muitos feitiços nível alto Num mago Pode prejudicar a gente A poção de recuperação Vamos usar um elixir mágico Vamos usar um elixir mágico aqui Pra gente poder dar mais dano mágico No próximo turno Pô, ele curou o carro Já esperava isso Atacou o Francisco Boa defesa, Francisco O cara com arco na mão Defendeu melhor que com escudo Boa Beleza Agora só tem machadeiro E espadachim 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 Tamo vivo Legal E eu na porra da água Ali Peraí, vamos lá Tocar de arma E ter uma flechada Nesse cara aqui Ou seria melhor atacar Acho que é melhor atacar Acho que é melhor atacar Galera Vamos ver se a gente grita Não vai gritar Droga Dois de vida Ele gritou em mim Ah, tá de sacanagem Vamos usar o machadeiro Pra atacar o cara da espada Aqui Francisco Troca de arma Vem aqui Golpe provocador No machadeiro Aqui Não pode deixar Esse cara andando Pra lá e pra cá Não E pelo menos Dois inimigos Aqui tem que morrer Galera Simples Praqueza Pelo menos Dois inimigos Aqui tem que morrer Cura ele aqui Cura ele aqui Cura o velho Cura ele aqui Cura ele aqui Não todo mundo pode ser desculpado. Entendido. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Como sempre. O healer lá do cantão. O tiro a distância vai matar esse cara aqui. Putz, não vai matar. Ah, dois de vida. Tá de sacanagem. Beleza, não foi tão ruim assim. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, esse cara vai curar. Prendeu o Leon no chão. Babaca. Tiro a distância. Toma. Toma. Ela é muito forte, essa mulher. Francisco vai matar esse cara. Já era. Tudo certo. Tá tudo certo, tio. Tudo certo. Boa, Roberto. Boa, Roberto. Tira. Não. Não. Puts, eu vou ter que purificar o... O Leon aqui. Que eu não consigo curar o cara que tá lá em cima, não. Vou purificar esse aqui. Não. Na real eu até consigo curar o cara que lá em cima Não com o que eu quero Se eu bater nesse cara eu vou morrer, mano Ai, 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 ai Inventário Cadê o... Vou atirar nesse mago aqui com ela Ele vai me bater Eu posso finalizar esse cara aqui, acredito eu Putz, eu não posso não Não posso não que ele tá com debuff Pensam... Não tem como nem usar purificação nele Vamos curar ele então Eu poderia matar com uma água ali Vamos vir pra cá pra cima Vamos defender Golpe frenético Já era, morreu Aham Bata esse cara aqui, Francisco Sure thing Let's roll Aham Onde estamos indo de novo? Pfff Eu sei que estamos todos cansados Mas não há tempo de restar Segue a lead Balastar Caramba, mano Caramba, mano O Balastar ferrou a gente, né O Balastar tá ficando maluco E ele ferrou a gente, cara Arco refinado Beleza Ganhamos um arco Completamente louco esse Balastar, galera Bom, galera É aqui que eu encerro o nosso vídeo, mano Assim que acabar o diálogo e a Cinematic Eu me despeço de vocês Não Só quem você acha que você é Estou aqui no momento Estou aqui no momento Estou aqui no momento Estou perguntando Como os cobrados que deram o seu mestre Em seu momento de grande necessidade Estão o orgulho de estar em seu morro Não me despeçam de mim Não me despeçam de mim Agora nós precisamos concentrar Em quem lequeceu a operação Isso foi Isoro's final mensagem Dê-me uma boa razão Eu deveria confiar em você Como você pode dizer isso no momento Nós riscamos nossas vidas A única razão que você também está vivo É porque eu perguntei o evidência Para guardar você Se você valoriza suas vidas Eu sugiro que você Despeçam de minha mente Balastar É mas Não vai ade Mandar Ou você pode давar eu